E aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aí pra vocês Ah, só existe uma coisa melhor do que possuir um cofre cheio de ouro e dinheiro sonante É poder nadar nele Ah, eu adoro dar mergulhos nele como um peixe Me enterrar nele como um tatu E jogá-lo para o alto para chover na minha cabeça Quem nunca sonhou em possuir um cofre como esse, não é mesmo? Nadando em dinheiro Mas o sonho pode se tornar realidade aí galera Eu vou falar hoje sobre a primeira moedinha de ouro aí do canal É essa moeda aqui ó Vamos pegar a primeira imagem dela sólida aqui Se o meu computador ajudar 300 cruzeiros pessoal, em ouro Aqui é o verso dela, 300 cruzeiros de 1972 Aqui tem elas duas fotos, você pode perceber aqui ó Aqui tem o 1972 aqui ó Junto com o desenho, enfim Essa moeda aqui é uma moeda de ouro 22 quilates Ela pesa 16.65 gramas Tem 28 milímetros de diâmetro no caso Então é uma peça super linda, super rara E vamos mostrar quanto ela vale pessoal Deixa eu só abrindo aqui Eu peguei ela do catálogo aqui ó Ela vale 3 mil reais essa peça aqui ó Você pode ver aqui ó A imagem não está tão boa, mas está aqui ó 3 mil reais ela vale no catálogo No mercado livre Ela foi vendida a 3.170 reais Você pode ver que tem uma venda aqui ó Está escrito aqui, tem as especificações dela mais abaixo também Aqui tem um pouquinho mais barato aqui ó 2.990 E você pode ver aqui o que foi até ofertado um pouco o valor Foi ofertado 2.500 aqui Aqui o cara não aceitou vender Aqui também foi ofertado alguns outros produtos em troca Também não foi aceito Levando em consideração o ouro Hoje ela O ouro está 129 reais Pesando, colocando esse valor 16.65 gramas Em ouro ela valeria 2.147 reais Muito embora o ouro da moeda é 22 quilates Então valeria um pouco menos até que isso Mas enfim Quem vai comprar uma moeda dessas Vai comprar pelo valor numismático também Por ter em posse um produto super raro Não é mesmo? Então ela vale em torno de 3.000 reais 2.900, 3.000 reais Que é o valor que foi vendido aqui Então galera, por hoje era só Deixe um like no vídeo Compartilhe esse vídeo Isso ajuda bastante o canal a crescer Ajuda a motivar mais o canal Ela está estudando Trazer mais e mais vídeos sobre moedas Um abraço e até a próxima